Bom dia, amigas. Onze e meia. Fiquei um cochilo de nem sei quantos minutos. E já levantei, opa, já levantei pra gente ir pra feira. E é isso. Então eu vou esperar minha mãe agora pra gente ir. Olha só. Fiz um cappuccinozinho. O Nicolai trouxe, gente, um pote de Nutella pra cá. Vocês tem noção? Um pote de Nutella, gente, a gente tá podendo, né? Mas aí tu vai comer todo dia agora? Hum, tá bom então. Tá muito delícia. E Tonha tá comitado, bebê não quer Tonha. Só o NK. Não me dá nem oito horas da manhã ainda, tá já tentando dar bichete pra refeição. Dá aqui, hein? Olha a mídia. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá Amiga, chegamos. Nossa, hoje é três horas da tarde agora e estamos cansadíssimas. Minha vizinha pegou uma encomenda para mim e aí eu vou abrir agora para vocês verem as coisas junto comigo, tá bom? Vou aqui para o quarto e colocar vocês aqui na ringue. Pacotinho novo. Ei, baixa aí, vai pegar no meu vídeo, por favor. Vem ver a chapa. Ixi, ela mandou de outras cores. É o que, na raderia? Não. Oi, gente. Esse bode com esse recorte aqui, ó. Esse shortinho, ó, a radaria. É quando tu pediu? Lindo. Não, não, não parece com o meu coração. Olha isso, né? Ele é lindo, é bebezinho assim com branquinho, né? Ou até mesmo com branquinho. É. Quanto dos cintos que é preto. Esse aqui é um rosa. Olha. Olha só a revelação. Uhum. É menina, menina. É um menino. É um menino. É um menino. Esse aqui ia até marrom. Porque lá na foto do cartelago tinha muita roupa marrom. Essa cartela não tem? Ó. Um shortinho, uma carataria branco. Ai, caralho. Que lindo. É assim, mamãe. Dourado, né? Dourado. Esse aqui é cinza. Vem, cadê o teu estudo? Calma, tu vem, hein? Tu vai ficar doidinha quando tu vem. Eu vou mesmo, eu vou lá. Olha esse que lindo, cinza. Olha esse. Vem astérico. Eu ia comprar esse vestido. Ó. Ah. Que lindo, hein? Tinha que ficar um conjunto, né? Sim. Eu ia comprar esse vestido na loja. Eu tava pedindo pra mulher. Nossa, lindo esse também, ó. Olha, ele é marromzinho. Só que... O decalto dele é bem grande, né? O decalto dele é quadrado, né? Assim, ó. É o modelo. Não dá pra comprar isso. Eita, fica bem... Acho que não. Acho que o modelo dele é quadrado, né? Isso aqui é assim, tinha assim. Um... 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 Assim, lindos, mas eu pensei que ela ia mandar todas nessa... Um... 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 Que eu disse, Sarah, que eu queria cores neutras. Ela mandou logo dois rosas. Mas pelo menos não é um botão afetado. Um branquinho. Um... Vamos ver se essa aqui é de chanã mesmo. Vestido tubinho. E outra da mesma? Para onde vestir? Vestido. Bora clicar. O bojo veio quebrado, mas não foi. Do mesmo jeito veio o azul. O decote vai vestir para mostrar para vocês. Eu gostei, amigas. A qualidade é ótima. Só cor que não dá para escolher nesse fornecedor. E aí eu queria mais essa cartela aqui de cores. Assim, ó. Cores assim mais neutras, sabe? Aí veio dois rosas. Mas tudo bem também, porque essas cores de rosas eu não achei feio não. Então, ó. Veio esse. E esse aqui que é um fúcsia, né? Mas está bem bonito também. Aí, esse shortinho branco veio. Mas eu já tenho dois shorts. Mas também não tem problema. Esse aqui é um comoderninho. E esse shortinho azul bebê. Que também fica lindo. Dá para fazer com branquinho, ó. O azul bebê com branquinho ficou lindo também. Olha só, amigas. O vestido ficou assim. Vira de lado. Está amarrado aqui porque ficou grande Nicole. Mas olha como ele é todo drapeadinho, ó. Do lado. Em cima até embaixo. Ele é um vestido tubinho, né? É. Aí vem com bojo e tudo mais. E fica assim. Bem maravilhoso. Eu achei lindo. Achei lindo também. É. De fora. E, gente. Olha. A Najla pediu para eu vestir os conjuntos. Para mostrar para vocês. Como é que eles ficam no corpo. É. Ele. O. Body. Ele é bem acinturadozinho. Ele fica super colado. Deixa a pessoa com a cintura super fininha. A minha cintura não é desse tamanho. O shortinho ele é super larguinho. Acho que ele veste um M, um G. Porque. Dependendo. Dependendo. Ele veste até um G. E eu achei lindo esse lookinho, gente. Ele cai super bem. E eu acho que eu vou ficar com esse body. Perfeito. Oi, amigas. Bom dia. Dia seguinte. Domingão. Já vai dar quase meio dia. É. Mãe foi para a feira de novo. Para vender o que sobrou das mangas. Ontem a gente terminou mais cedo. Acho que eu gravei quando eu cheguei em casa. Gente. Todo mundo chegou tão exausto. Que a gente ia na rua ontem. Lanchar e tudo mais. Mas eu nem fui. Fiquei em casa com minha irmã. A gente pediu lanche em casa mesmo. Minha mãe ainda foi com minha tia, né. Porque ontem era dia 2 de novembro. Que é dia dos finais. Ela foi fazer a visitação e tal. Essas coisas. Mas eu nem fui. E aí. Hoje. É. Ela conseguiu comprar. Um negócio. Que se chama. Buchada. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem. E aí. Vou mostrar aqui. Tá bom. É. Mãe acabou de trazer. E voltou. Lá para a banca. Gente. A casa está assim. De pernas para o ar. Eu estou. Faz tempo que eu estou tentando organizar. Está muito bagunça. Porque. Esses dias. A gente quase não está ficando em casa. Então é só chegando. E botando as coisas. E saindo. E tem muita coisa para fazer. Deixa eu mostrar a comida para vocês. Que é o que importa. Olha só gente. A buchada está partida. Eu nem sabia disso. Mas. Mãe deve ter dividido para mim ela. Ó. Ela vem assim. É uma bolinha. Com isso aqui dentro. Que. Que. Também vende isso aqui separado. Sem ser essa bolinha. Que se chama. Sarapatel. Só isso aqui. Eu não vou nem dizer de que é fake. Porque vocês vão ter nojo. Eu também tinha. Não julgo. Porque eu morria de nojo disso aqui. Quando eu era mais nova. Eu não podia ver ninguém comendo. Que eu. Nossa. Morria de nojo. Mas hoje em dia. Eu estou acrangeando para comer isso aqui. Vocês acreditam? Isso aqui é muito gostoso. Isso aqui. Panelada. Nossa senhora. Bom demais. E aí. Mãe comprou a marmitinha. Vou comer agora. E ser feliz. Oi amigas. Olha meu cabelão como está cacheado. É. Acabei de tomar um banho. Troquei de roupa. Dei uma organizada no meu quarto. Que eu ainda estava deitada. Gravei até um videozinho no. Pro shots. De organização. Então. E aí. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Como é que está. A casa por aqui. Depois desses dias. Com tudo. É. Na correria né. Tudo meio parado assim. Sem a gente conseguir muito. Fazer muita coisa. E. Ainda estava em bagunçado. Ainda fiz algumas coisas hoje. Hoje foi um dominguinho bem preguiça. Não vou mentir que eu fiz faxina. Nem nada. Não fiz. Mas. Ainda fiz algumas coisas. O que estava ruim. Não estava. Tão. Muito ruim. Então. Meu quarto ficou assim. Troquei lençol de cama. E tudo mais. Botei o cheirinho. Está tudo bem limpinho. É. Aqui na sala. Tem umas roupas aqui. Que é da loja. Porque. Eu vou. Drobar. E. Guardar. Porque eu tenho que fazer. Foto. Essa semana. Não sei quando eu vou fazer. Porque. Esqueci gente. Estamos quase semana de prova. Já estamos fazendo. Atividades de AVP. E aí. Era para mim ter feito o que? Já ter começado a estudar hoje. Mas já é quase 6 horas da noite. E eu não fiz tecnicamente nada. Mas enfim. Dei uma organizada aqui no banheiro também. Tirei toda a roupa suja que estava aqui. Olha só. Gente. Pelo amor de Deus. Não se assustem. Nem brigue comigo. Do tanto de roupa suja que tem aqui. Mas. Olha só. Aqui tem roupa suja. Minha. De mãe. De Nicole. Eu não sei se tem de vó. Eu não encontrei roupa dela. Aí. Isso aqui. É nem só que eu botei tudo dentro e amarrei. Por quê? Porque. Porque. Aqui. Não tem um. Um. Lugar para lavar roupa. Sabe. Um lugar certo para lavar roupa. E aí. Aqui é a orquídea de lavar roupa. Então. Mãe leva para lavar lá na casa dela normalmente. Essa vez. Eu não sei como é que vai fazer. Não sei se ela vai lavar aqui. Se ela for lavar aqui. Óbvio que eu vou ajudar ela. Né. E foi porque eu já lavei muita roupa essa semana. Eu lavei as minhas roupas de ir para a faculdade todas. Mas mesmo assim. Roupa não tem como né amigas. Não sujar. Porque. É uma coisa que você usa todos os dias. Suja mesmo. A parte que está mais suja aqui na casa. É. O terreiro né. Porque. Ninguém nunca mais varreu. Eu ainda dei um organizado aqui na frente. E varri só essa partinha na frente. Antes de ontem eu acho. Foi sexta-feira. Porque. Estava muito lixo mesmo. Mas aí. Ainda está muito lixo. Porque esse pé de manga bem grande aqui ó. Cai muita folha. E olha como está. Então assim amigas. Uma pessoa só para cuidar de um sítio desse tamanho. É. Muita coisa para fazer sabe. E assim. Seria uma pessoa para. Realmente. Passar a maior parte do tempo. Só cuidando da. Das coisas. Do terreiro e. Das coisas de casa. E ainda mais. É você fazendo. E vindo outras pessoas. Bagunçar. Porque gente. Olha isso que fizeram. Isso aqui não fui eu ó. Comeram a manga e deixaram aqui. Aí. As coisas aqui são assim. Mas. Não tem. Não sei né. E aí. Aqui ó. É lixo. Porque o lixo passa amanhã. Então. Já botei tudo para fora. Tudo que era lixo. De banheiro. De cozinha. Botei ali no cantinho. Chegou água. E. Ninguém viu né. Que eu estou sozinha em casa. Então. Derramou bastante. Eu tranquei agora o registro. E. Aqui tem. Água. Graças a Deus. Só não tem muita água. Assim. Quando. A gente não. De vez em quando falta um pouquinho. Tipo. Um. Dois. Três dias. Mais. A gente tem o reservatório aqui. E a caixa lá em cima né. E aí. Amigas. Aqui em vó. Eu. Tenho um apego muito grande aqui ao lugar. Sabe por quê? Porque eu cresci aqui praticamente. Antes de eu vir morar aqui com vó. Eu morava em uma casa que tinha bem ali. Assim ó. Hoje em dia tem a linha do treino aqui. Bem no meio. Aí. Eles indenizaram a nossa casa. E a gente saiu daqui. Quando morava todo mundo junto né. E não existia essa casa ali. Também. E aí. Amigas. Eu toda vida. Praticamente. Morei com vó né. Porque. Eu sempre. Minha infância toda. Foi aqui. No terreiro dela. Com os meus primos. E tudo mais. Então. Óbvio. Que eu sou muito apegada a esse lugar. Muito mesmo. Inclusive. Essa piscina ali ó. Essa piscina não né. Essa bica. Aqui a gente chama de bica. É. Hoje em dia ela não tá mais. Funcionando. Porque. Ela tá. Não tá segurando água. E tudo mais. E como vocês podem ver. Tá bem precária. Mas isso aqui. Era porque. Eu amava água. Quando eu era pequena. E aí. Pediram pra. Fazer. Essa bica aqui. Minha mãe. Minha avó né. No terreiro da minha avó. Que isso aqui. Não era. Não fazia parte da nossa casa. Porque nossa casa. Era bem lá na frente. E aí. Elas. Mandaram fazer aqui. Inclusive. Eu lembro de eu. Carregando os tijolos. Que estavam bem ali. Naquela esquina. Trazendo pra cá. Com o meu primo. E a gente. Foi muito feliz. Nessa piscina. Viu. Nessa bica. Pra mim era enorme. Era gigante. Inclusive. Já quase me afoguei aí. É. Eu e meus primos. Tomávamos banho aí. Quase todo final de tarde. Nossa. Era nossa festa. Era muito bom. Muito bom. Nossa infância aqui. Foi assim. Incrível. E aí. Depois. Quando a gente perdeu a casa aqui. Que a gente teve que ir. Pro outro sítio. Que é. O sítio que a gente. É. A nossa casa hoje. Né. A casa dos meus pais. Foi que. Minha infância mudou. Né. Mas eu também. Já tinha. Eu já tinha uns. Seis anos. Por aí. E tal. Então. Minha infância. Infância mesmo. Assim. De criancinha. Foi todinha aqui. E aí. Amigas. Aqui. Tá bem assim. Bem precário. Se eu tivesse assim. Bastante dinheiro. Pra. Reformar aqui. Ajudar a avó. A reformar tudo. Com certeza. Eu faria. Faria um deckzinho aqui fora. Uma cozinha fora. Pra gente não ter que tá. Passando pra dentro de casa de diário. Porque como aqui é terra. Suja bastante. Né. Então. Com certeza. Eu faria. Com certeza. Eu faria um muro aqui. Porque aqui é cerca. Não é muro. Aqui é muro. Mas esse muro. É do vizinho. Foi o vizinho que mandou construir. E o único muro que a vó construiu. Foi o muro lá da frente. Que vocês viram que tá em construção. Né. Ainda. E olha que pôr do céu. Do sol. Lindo gente. O pôr do sol é bem pra ali. E assim. É magnífico. Sempre. Todos os pôr do sol. Com certeza. Se eu tivesse condições financeiras. Eu faria um muro aqui. E. Não só porque eu estou morando aqui. Mas. Eu sempre quis. Sabe. Deixar aqui. Bem ajeitadinho. Bem organizado. Bem bonitinho. Mas. A esperança. É a última que morre. Né. Amiga. Quem sabe. Né. Futuradas pertence. E aí. O lavador que a gente tem. É esse amigas. Olha isso. Como a gente lava roupa. Num negócio desse. Óbvio que é carregando água. Como vocês podem ver. Não tem nenhuma ligação aqui. Não tem nenhum encadamento. Então. Tem esse. Que foi a vó que fez. Inclusive. Carregou os tijolos. Botou aqui. Esses tijolos. Não estão. É. Apregados um no outro. Não tem massa. Não tem cimento. Não tem nada. É só os tijolos. Um em cima do outro. E. Esse negócio aqui. Que eu não sei. Onde foi que ela arrumou. Essa bancada aqui. Também tá solta. Ou então. Naquele outro ali. Só que aquele outro ali. Vó coloca louça. É. Tipo. As panelas e tal. Ela gosta de lavar louça aqui fora. Que ela disse que lavando lá dentro. O entopo. Mas também amigas. É nessas condições. Aqui ó. Imagina. Por que nunca arrumaram isso aqui? Não sei amigas. Também. Não sei. Não. Assim. Não somos família rica. Como vocês podem ver. Mas eu acho que se. Tivesse uma preocupação. Um zelo maior. Já tinha dado para fazer. Um deckzinho aqui fora. Uma cobertura. Para fazer uma pia. Umas coisas aqui fora. Para não. Para não estar usando lá dentro sempre. Porque como. Aqui é a sítica. Eu já disse para vocês. É bem melhor ter deck. E aí. A gente tem essa cisterna aqui. Que. É isso. Essa cisterna aqui. É o nosso reservatório. Ela. É funda. Mas não é tão. Funda assim. Não. Acho que dá para ver. O fundo dela ali ó. E. Antes. Dessa linha do terreno passar. O terreno da minha vó era gigante. Eu já falei isso para vocês uma vez. Num. Num tour que eu fiz. Era até. Vou mostrar a casa dos vizinhos de novo. Meu Deus. Tomara que esses vizinhos não me assistam. Vocês estão vendo aí. O muro ali ó. Aqueles muros ali. O terreno de vó era até lá. Era isso tudo. Tinha essa parte toda aqui ó. Que hoje em dia. É uma linha do trem. Lá embaixo. Tem os trilhos do trem. E o trem passa aqui. Que é trem de carga tá. Não é trem de carregar gente não. E aí. Era até ali. E era gigante. A gente. Era. Maravilhoso. Tinha muito pé de fruta. Né. Aí. Nesse meio. Tinha outra cisterna. Inclusive. Que era. Muito funda. Inclusive. E. Era até aqui assim ó. Dessa casa aqui ó. Que tá embulsada. A. A parede. Até aqui. Era. Grandona. Olha. Quantos halls. Que coisa linda. Gente. Eu sou tão apaixonada no sítio. Tem um comentário de um inscrito. De um inscrito não. Não sei se ele era inscrito. Mas tem um comentário de uma pessoa. Que ele falou que. Gostou do vídeo. Que gostava de vídeo de caipira. Alguma coisa. Eu achei muito engraçado. Mas. Pra falar a verdade. A gente. É. Caipira mesmo. Né. Somos da roça. Da roça. Da roça. Somos. Mas. Eu amo aqui. Eu tenho muita vontade. De ter uma. Casa. Bem. Maravilhosa. No sítio. Aqui. Hoje em dia. Eu tenho vontade de ter. Nesse sítio. Aqui. Da filaça. Dandeses. De vó. Mas. Eu já tenho vontade de ter lá. Também. Lá. Onde. É. A casa dos meus pais. Mas. É muito bom. Gente. É. Essa paz. Assim. Do sítio. E ter. Esses. Pé de fruto. E tudo. Só. É muito cansativo. Porque. Você. Isso aqui ó. É a galinha. Que coisa os lixos. Vem ciscar os lixos. E aí. Elas abrem essa cola. Tudo. É igual cachorro. Isso é muito cansativo. Pra mim. Realmente. Muito cansativo. Você não consegue cuidar de um sítio só. Tem que. Ter ajuda. Pelo menos. Uma. Duas vezes. Na semana. Porque. É. Muita coisa. Pra fazer. Mas. Vou me despedir de vocês. Agora. Porque. Vou ver. Se eu dou uma organizada. Nessa. Nessa. Nessa calçada. Nessa. O pende. Antes de. Minha mãe chegar. E é isso. Beijão. Esse foi o meu final de semana. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra estudar. Porque eu não estudei nada. Aqui ontem. Não deu né. Óbvio. Eu tava ajudando mãe na feira. E. Hoje. Eu passei o dia. Praticamente dormindo. Tinha muita louça suja. Lá. Vem a louça toda. E. Mas foi só isso também. Fiz qualquer coisa. Não fiz muita coisa não. Óbvio. Ai. Olha só. Tá no tempo. Tá chegando o tempo ó. Dessa frutinha maravilhosa aqui. Que se chama. Siriguela. Gente. Aqui é bom no nível. Que vocês não tem noção. Parece. Sabe o que? Azeitona. Olha só. Não é? Eu não sei se vocês conhecem. Mas. Isso aqui é incrível. E aí. O pé dela ali ó. Pra ela dar o fruto. As folhinhas caem todas. Que a gente pensa que a árvore tá morrendo. Mas não tá. Porque. Essa é. É dela mesmo ó. Ela cai. As folhas tudo. Ó lá em cima ainda. Tá sem nada ó. E aí. Depois. Quando ela dá os frutinhos. Aí ela volta. Com as folhas. Daqui um tempo. Eu mostro pra vocês. Pra vocês verem como ela fica bonita de novo. A árvore. É isso amigos. Agora eu vou. Beijão. Tchau tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigada por todo o carinho. A gente tá crescendo cada vez mais. E óbvio que eu estou extremamente feliz. Eu tô em êxtase com o canal. Tá sendo assim a realização de um sonho. De um dos meus sonhos. Eu sou uma menina muito sonhadora. Mas isso é incrível. É incrível você saber que tá dando certo. Espero que vocês sempre fiquem por aqui. Estejam sempre por aqui. Me acompanhando. Beijão. Se vocês tiverem sugestões de conteúdos. Que vocês gostam de ver. Pode deixar aqui nos comentários. Tô sempre de olho. Beijão. Tchau tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.